E muito bem, cabuloso aqui é o Fábio Dengoso e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Fortnite pro canal Então já vai deixando o seu like e se inscreve aí embaixo se você não é inscrito, clica no botão vermelho Ativando o sininho pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no Youtube Se você não apoia o Código Dengoso, dá aquela moral, me ajuda no canal E apoia o Código Dengoso aparecendo aí na tela agora, como faz, é só usar o cupom Dengoso na loja no Apoia o Criador Bom, hoje nós estamos aqui com nada mais e nada menos que um tipo de vídeo que vocês já curtiram muito Um tipo de vídeo no qual a gente vai ter um cone e a gente vai ter que descer ele com trap de gelo pra tentar matar o outro com a nova doze Isso aí é a descida Deathrunner, a mega rampa Deathrunner, pode ser o nome que você quiser Dessa vez é uma coisa que eu não tô fazendo no parquinho, então quer dizer que a gente tem algumas coisas novas, umas atualizações Então bora lá, vamos começar Bom, acabei de nascer aqui e a gente vai ter 20 rodadas Gente, cadê vocês? Oi, tô aqui, tamo descendo Não, não desce, ah mano, vocês já desceram, cara, era pra gente contar Aí a pessoa vai pegar a arma mais rápido uma que o outro Eles são loucos Tá bom Ai Ai, 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 ai Calma Mano, ó, a gente tá vendo já de começo Calma Tô tentando tomar cuidado Tô tentando tomar cuidado O detalhe é, tá dando dano? Tá, dando dano, tá Eu só tenho que matar Ah, opa, já foi Opa, um já foi Não Matei todo mundo Que isso, negozinho Certo? Correto, correto Quer dizer que eu matei todo mundo? Matei todo mundo? Matou É, meu amiguinho A gente só tem um ressurgimento Então significa que a primeira rodada eu venci, meu amigo Então, já sei o que a gente vai fazer Vamos pra próxima rodada Esse daqui é um minigame bem rápido Então a gente vai ter 20 rodadas Vamos ver quem vai ser o melhor com o tempo Vamos lá começar então Mais uma vez, já pode ir direto dessa vez, entendeu? Tamo na rodada número 2 Vamos pegar aqui a coisa Mano, ó Já tô descendo Tá todo mundo descendo também? Já tô descendo Descendo Ai Meu Deus Tem um muito mal Tem um cara muito mal Tem um cara muito mal Mano, meu amigo Dessa vez a gente tá bem Meu Deus Se alguém não vai morrer Ai, toma Caramba Ai, eu vou morrer Eu vou morrer muito agora Calma aí Mano, morri Toma Que isso, cara Estão matou Estão matou 2 Será que ele O Breno matou o Estão Ô, Dengoso Sabe aquele cara que você falou que tava ruim? Era eu Você deixou com 8 de vida Eu deixei você com 8 de vida, mano Que isso Bora então pra próxima Ó, bora lá então Bora pra terceira rodada Meu amigo Isso daqui Tá muito intenso, mano Isso aqui tá muito intenso Vamos descendo aqui Já tô descendo O mais rápido possível Tenho que pegar a 12 Que nem todo mundo vai pegar a 12 Calma Ai, eu não consegui pegar Mano, já me ferrei Não consegui pegar Mano Mano, essa 12 aqui é uma sniper Tá ligado? Já matei aqui Então significa Que eu acabei vencendo essa Meu amigo Achei Ah, não gostei Mano, o que eu gostei dessa daqui É que ó A gente pode fazer isso Ó O cara chega até aqui em cima Mas não cai E a gente Não, sério Esse daqui tá demais Então deixa o like E bora pra próxima rodada Porque mano Esse aqui tá sensacional Olha, bora lá então Vamos ver como é que vai ser A próxima rodada Já vamos descendo aqui Meu amigo Tomara que eu ganho isso daqui A gente tem 4 ou 12 aqui Se combinar direitinho Todo mundo pega a 12 É Vai Tem um Vem Que isso Vem Ô filha da mãe Ai filha da mãe Tem outro aqui Não Nossa Obrigado Obrigado Meu amigo Olha essa espingarda Cara Essa espingarda aqui Ela é muito boa Eu tinha certeza De quanto tempo Quanto Quanto de distância Paulinho Não apareceu então Não apareceu Não apareceu Mas tá Vamos Pra próxima rodada Vamos lá então Vamos pra rodada Número 5 Bora lá Já tô correndo aqui Já bora descendo Bora descendo Ó agora Falca o Dengoso Galera Falca o Dengoso Aonde? Dengoso Ai meu Deus Ô time Não Ô isso aí É ilegal Mano O Stubb me focou Cara Ele viu um bicho verde Andando E falou assim Eu vou focar o Dengoso Paulinho venceu? Thank you Venceu Que isso Então tá Um Dois pra mim Um pro Paulinho Um pro Breno E um pro Stubb Não Zero pra mim Eu não ganhei nenhuma Então quer dizer Que o Paulinho Tá com dois? É Tô com uma Gente Eu não tô entendendo vocês Eu também não tô entendendo O Breno ganhou duas Não foi? Não Eu ganhei uma Foi duas Então tá bom Tá dois Dois Um Um Não Dois Dois Um Zero É isso Pra próxima Então Ó Bora Bora começar a rodada 6 E vamos ver Agora como é que vai ser Ó Eu juro pra você Esse minigame Melhorou muito Desde a primeira vez Que eu gravei ele E esse vídeo Que eu gravei Desse minigame Há muito tempo atrás Ele é simplesmente Um dos O vídeo forte Com mais visualizando o meu canal Ah cara Eu morri É muito roubado Nossa Ai meu deus Virei um sniper Nossa Obrigado Ah mano Valeu 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 Paulinho Mas infelizmente Você Foi Eliminado Então deixa eu fazer aqui Ó Ah Valeu Vamos lá então Vamos pra próxima rodada Eu tive uma ideia muito boa Vocês que vão falar Quem é que venceu Então vai contando aí Porque eu acho que eu tô com 3 Ou com 4 Então vamos contando Vamos vendo Quem é que vai vencer no final Acredito eu Que vai ser eu Tomara que seja eu Mas vai contando Sério Conta aí Comenta aí embaixo Quantos Cada um venceu Não negocia Eu vim do futuro Falar que eu venci Mentira Vamos lá Vamos lá Vamos Vamos Tô descendo Tô descendo aqui A minha próxima vitória Aqui ó Minha segunda Ó Ó Chegando Ai Chegou não Chegou não Não Ai cara Nossa Nossa Eu não acredito Eu levei uma por trás Eu levei uma por trás O Stan matou dois E olha só O Stan Dá pra matar o último Eita Será Será que o Stan vai matar? Será que o Stan vai matar? Cadê o Stan? Eu acerto daqui Que isso? O Stan vai morrer Vai matar Vai morrer Vai matar Vai morrer Vai morrer Meu Deus Stan Meu Deus Stan Meu Deus Meu Deus cara Ele não morre O Stan não mata ele Matou Que isso Stan matou todo mundo Cara Nossa Vamos pra próxima rodada Vamos pra próxima rodada Que o negócio tá bom O negócio tá ficando cada vez melhor Tamo na rodada sete agora Vamos lá então Tô correndo Tô descendo Tamo na rodada número oito Vamos começar isso daqui E tomara que eu Hum Pegaram Pegaram Eu não consigo pegar Eu não consigo pegar De primeira Que isso Mano Bugou o jogo O jogo não pega A arma O negócio tá sem arma Foca o negócio Gente Foca o negócio Foca o negócio Foca o negócio Ô time Não vacilo Vacilo Tá bolado Na moral Não acredito nisso O meu demorou 500 anos Pra pegar essa arma Pra chegar Vocês focarem na hora Que eu pego a arma Ah vacilo 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 total Vacilo Cadê? Foi todo mundo? Foi Foi todo mundo Foi todo mundo E Paulinho venceu mais uma Que isso mano Tá louco Bora pra próxima então Rodada nove Bora lá então Bora lá então Pra rodada nove Começando agora Vamos Vamos Vem 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 Mano o negócio é pegar a arma de primeira Vai É Ô vô 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 Ah eu não consegui galera Eu nunca consegui Não Vacilo em negócio Ah não o negócio Ai menos vinte e nove No Paulinho Já foi Acabou Acabou Menos vinte e nove É triste Menos vinte e nove É triste Bora pra próxima Mano Quase que eu venci Quase que eu venci No Paulinho Quase Vamos focar o Paulinho agora É Vamos focar o Paulinho agora Foca Sol de 12 Tá ganhando Tá ganhando Estamos na rodada dez Bora começar isso daqui logo E bora descer Vamos Vem 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 Peguei Ah mano Eu não Se pegar Ah mano Aí galera Mano Não acredito que o Breno Os cara tira tudo em mim Eu faço ele a curvinha E eu já morro Não Pega a 12 Ganha do Breno Ganha do Breno Vai Faz seu Tô Lá Negoso Eu ia falar o que? Eu ia falar pra ele fazer o nome dele né Mas é difícil Eu fiz meu nome Breno que fez o nome dele Tá bom então Vamos pra próxima Bora lá então Bora lá então A Fuxude eu acho que não ia ser legal nesse modo Mas eu acho que agora É a hora De separar os homens dos meninos Ou separar os meninos dos homens Pode ser também Deixa eu empate Deixa eu pegar a arminha Amigos olhinhos Ai Vocês tão me focando É o Breno que tem gosto de me focando Olha que raio Eu tô atirando e quem vem na minha frente Vem Maluco Tem mais um Não acredito Não acredito Acabou Chama Eu achei que todo mundo tinha sido eliminado Eu tava olhando lá de cima E falei Mano Todo mundo foi eliminado Acabou Só que não foi isso cara Paulinho Você me pegou na surpresa Vamos descer Vamos descer isso daqui Rapidão Vai Vem 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 Acabou Ah cara Eu não consigo pegar uma vez a arma Que raiva cara Que raiva Eu morri Mas Paulinho Pelo amor de Deus Eu hate isso daqui Meu Deus Você tava com um de vida Ele ficou com um de vida Calma aí Ganhei já Ganhou Eu não tô botando fé mano Você ganhou com um de vida Pra mim Negoso Eu tenho uma coisa aqui pra homenagear todo mundo Bora pra próxima E vamos ver como é que vai ser Eu estou louco pra essa próxima rodada Eu comecei a perder muito Comecei a perder muito Isso aí ele não ganhou nenhuma até agora Tô brincando Não ganhou uma Tô brincando Pô eu não sei quanto que eu ganhei Tô na rodada 3 Não relaxa que os inscritos vão contar Quantos cada um ganhou Ai meu amigo Cara eu tô com a impressão Paulinho passou negoso Pô 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 Peguei Ai eu não peguei Que isso eu já levei um na cara Ah não Eu odeio Eu odeio Mano Ai galera eu caí fora Eu caí fora Mano Caiu fora Caiu fora Vai morrer Já é Tá eliminado Você caiu fora Mano Complicado Complicado isso daqui Eu tentei clicar Mas o negócio não foi não Botãozinho não foi No 15 Botãozinho mano Vamos então pra próxima Agora eu vou fazer de ter clique no meu E Pera aí Vou fazer de ter clique no meu F Porque eu pego no F Bora lá então time Bora descer isso daqui Meu Deus Meu Deus Ah peguei Peguei também Ai que droga cara Eu tentei pegar ali o negócio Pra poder dar o fora Só que eu não consegui dar o fora Ai ó Estãozinho Ah lá Estãozinho Maluco Vamos então Pra próxima rodada Bora lá então mano Estamos aqui Em uma rodada Não tão Não tão no final Mas no final Entendeu A gente tá na rodada 15 Bora começar isso daqui Tá Aê Não ganhar agora Tá mentindo Ah vacilo 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 Foi não ter Uma arma aqui agora Tá Ah Tem a Dengoso E Breno Me focando Ah não Eu vou parar De jogar isso Nossa Não tô botando Cadê Falta aqui Dengoso Eita Pega Olha o cara lá Olha o cara lá Olha o cara lá Saiu do mapa Saiu do mapa Não Foi quase Um tiro De longe Nossa Dengoso Você é tirado Daí Obrigado 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 por ter avisado Que um tiro De longe Matava Valeu Meu bom Vamos lá Ó Sabe o que eu chamo Isso aqui Eu chamo isso aqui Isso aqui Ó Ó Vou contar Tó Dengoso Que agirou a placa Na frente Valeu Meus amigos Valeu E bora pra próxima Porque essa daqui Eu venci Vamos lá então Ai mano Meu negócio bugou Fui clicar shift Aqui E eu não corri Vou chegar atrás Já tá chorando Já tá chorando Já tá chorando Chegou 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 Quanto de vida Quanto de vida Quanto de vida Doze Ah se eu desse um tiro Mano Ah se eu desse um tiro Bora pra próxima rodada Que a gente tá na dezesseis Falta pouco Faltam três rodadas Pra acabar Bora lá então Bora lá então Que agora é hora Pra gente ver Se a gente vai vencer As últimas três rodadas Gente Será Será que eu vou me dar bem Será que não Tudo isso agora Peguei a arma Vai Ah eu tentei pular ali Pra sair fora Não consegui E o Breno venceu Mano Que droga Meu amigo Que droga O Breno tá com Quinze kills Eu tô com dezoito Hein Breno Não Tá errado Tenho mais kill Que eu tenho mais Kill se eu tenho mais Mas vitória O Paulinho tem mais Uhul Eu acho que não Eu acho que não Não sei Não sei Então se eu vencer As últimas duas agora Eu vou ficar bem feliz Estamos na dezoito Relaxa Mas não vai ganhar não Relaxa Vai ganhar não Vai ganhar não Tranquilo Ih vou focar o Paulinho também Oh Quando é que Que é Devoar Não é que eu passei lá Me botando uma plaquinha de pare Ah ué Ah Negoso Espatar o Paulinho Nossa Nossa Dei 2 de 40 No Negoso Caraca Eu acho que o Negoso Já ia sair do mapa Não Ai Ai 4 de vida 4 de vida 4 de vida Meu amigo Paulinho Ó Aqui eu tô Vamos pra próxima rodada E vamos ver quem aqui vai vencer Bora lá então Tamo na rodada 19 Então quer dizer que ela é A penúltima rodada Mano ó Tô empolgado hein Tô empolgado Tô empolgado Mais ou menos Ah mano Não tá indo Problema Não tá indo Mano Que Que botão fedorento Eu tô clicando Mas não vai Eu cliquei 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 Só que não foi Mano é difícil pra caramba Mano eu tava clicando Não eu tava clicando pra pegar Só que eu chegava Aparecia só que não ia Mas tá Vamos pra próxima E vamos ver como é que vai ser Mano vamos lá Vamos ver Como é que vai ser Imagina se todo Cada um ganha 5 Aí é meio complicado Nossa Esse é o complicado Mas vamos Vamos mano Vamos 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 Uh Maluca Fiquei no meio Não Ah Vamos Cadê Eu não peguei a arma Porque eu não peguei a arma O cara que não me tirou lá de longe Pô Atrás de você Atrás de você Atrás de você Atrás de você Mano Nossa Filha da mãe Ah não Vai estangar esse negócio O pessoal vai ganhar Filho da mãe Filho da mãe Pô Eu acho que realmente 5 pra cada um Galera Será que foi 5 pra cada um Mas então Comenta aí embaixo Se você viu até o final Quem fez quantos Mas gente Esse vídeo vai terminando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece Deixa o like Me ajuda demais Mas então é isso Até a próxima E se você quiser Com outra arma Deixa o like Deixa o like E se inscreve no canal Porque vai ter sim Com outra arma Esse tipo de minigame Muito legal Até a próxima Valeu Falou E tchau E tchau